Duas pessoas foram presas ontem à noite, aqui em Londrina, e uma arma foi apreendida. A polícia realizava patrulhamento de rotina no Jardim Igapó, quando fez a abordagem no suspeito. Além da arma, ele já tinha uma passagem pela polícia quando menor de idade. Altair Rossini Dias, de 20 anos, estava com um amigo na rua Bélgica, quando foi abordado pelos policiais. Ele portava um revólver calibre .32 e, segundo o jovem, era apenas para defesa pessoal. A arma era sua, como é que é a situação? Era a minha mesmo. Não tinha o porte, agora vou ter que responder por isso aí. O que você estava fazendo com a arma? Para mim é segurança. Segurança, você já tem passagem pela polícia? Já tem passagem, não tenho? Passagem pela polícia você tem? Você é usuário de drogas, você mexe com crime envolvido? E agora vai ter que responder aí pelo crime de porte ilegal de armas, né? Você sabe disso. Foi feita uma ligação até o Copom e informado que próximo à rua Bélgica, encontravam-se dois elementos, dois indivíduos, os quais estavam em atitude suspeita. Deslocamos uma viatura até o local para constatar essa situação, que ao avistar os dois indivíduos, procedeu a uma abordagem e com um dos indivíduos, com o Altair, foi localizado um revólver calibre .32. Se ele questionado, ele falou que a arma estava com ele, que era dele mesmo. Sim, o mesmo informou que a arma era dele e ele a portava para a sua proteção. Entretanto, esse mesmo ano, esse indivíduo já foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O que acontece com ele? Ele foi dado voz de prisão ao mesmo, encaminhado até o quarto DP para ser entregue à autoridade competente. Mais uma vez, autuado em flagrante por porte ilegal de arma.